Eu sou perfeito, tenho amor e muita sorte, sou feliz e inteligente, vivo positivamente, tenho paz, sou um sucesso, tenho tudo o que peço, acredito firmemente no poder da minha mente, porque é Deus o meu subconsciente. Vão bem sempre! Flamengo! Fui na palestra, tinha uma coruja, que de ela dormia. Tu dois e ela fazia. Chu-tyô! Triô-tyô! Triô-tyô-tchiô! Triô-tchiô! Triô-tchiô! Triô-tchiô-tchiô! Fica muito. As bestas!